Então é Natal, pro branco e pro negro, maré e vermelho, minha casa é final. Então é Natal, pro branco e pro branco, maré e vermelho, minha casa é final. Então é Natal, pro branco e pro branco e pro branco, maré e vermelho, minha casa é final. Me vem com as notícias. Ela vai falar. Ai, digamos. É, é, os doentes estão em greve. É, os doentes? Calma gente, vai dar um jeito. É, os doentes estão em greve. 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 Pessoal, olha, vocês conseguiram. A greve acabou! É, os doentes estão em greve. 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 Obrigado. Ho, 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 ho. Obrigado. Obrigado. Obrigado.